Paraná e Paraná, a império da Tijuca na avenida exaltar Paraná e Paraná, a império da Tijuca na avenida exaltar No sol, no sol, bonito trabalho em verão Na imensidão da terra dos Tupis Iara adorava Deus no pão, pedindo a paz com os Guarali Quando uma linda Arara em Portupi lhe falou Que a erva-teira lendária salvaria o seu povo da Tupi O Guarali guerreiro, como amigo o caraí quase morreu Foram salvos pelo chave latreiro, em uma nova nação nasceu Foram salvos pelo chave latreiro, em uma nova nação nasceu Da estrela brilhou a luz do amor Iara, Congo, Piscicasso, na era do ouro, o bandeirante ali chegou Dois arraiais e dos seus tesouros, foi que o Paraná começou E hoje, hoje a ave sagrada que semeou o pinhão Em prosa e versos cantada, do povo mora no coração Ela é da tradição, no rico solo do sul Iara, Ori, Pinhão, da terra da granha azul Paraná, E, Paraná, E, Paraná, E, Perita, Tijuca, na avenida resaltar Paraná, E, Paraná, E, Perita, Tijuca, na avenida resaltar No sol, no sol, no sol, no lido da maigã Olha, espera aí, Ney! A imensidão da terra dos tufis Iara adorava teu fã, pedindo a paz dos Guaranis Quando o mar entrará, em furo o que lhe falou Iara, Ori, Paraná, E, Paraná, E, Paraná, E, Paraná Saudadinha do seu povo, da cor Mas, do Pico, do Pico, do Paraní, E, Perita, Tijuca, na avenida resaltar Quando o amigo Caralho quase morreu Foram salvos pelos da milagre de rio E uma nova nação nasceu Foram salvos pelos da milagre de rio E uma nova nação nasceu A estrela brilhou, a luz do amor Iara, como o piscicasno A estrela brilhou, a luz do amor Iara, como o piscicasno Na era do ouro O badeirante ali chegou Rolê, bateria Dois da baiagem do seu brilho A estrela brilhou, a luz do amor A estrela brilhou, a luz do amor